já é só o que o moto z capaz de fazer ó ó ó podia ser o moto z ó 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 é o show do moto z ó 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 o show do moto z ó ó Está noite aqui no quarto, tudo escuro Aqui está o nosso Moto Z Quer ver se é o original do Moto Z, está fazendo? Também compra um Moto Z e faz isso Esse daqui é do Gabriel, é o Moto Z do Gabriel É o Moto Z, olha lá Também compra um Moto Z desse, olha o que você faz Olha que louco Isso aqui é na parede, na parede Isso é a luz do Moto Z, muito legal Muito legal Música colorida Ele tem dois flash aqui Olha lá, não sai a parede Deixa eu ver aqui na parede Olha lá galera que legal Só o Moto Z não está no voo nenhum, não está no voo nenhum no último galera Não está no máximo, vamos embora da coisa Arães E aí E aí